O idoso passou a limpar as calhas de uma casa lá em Guaxupé. Na verdade, ele passou mal, não passou a limpar não, ele passou mal ao limpar as calhas de uma casa lá em Guaxupé. Ele foi socorrido pelos bombeiros. Vai! O corpo de bombeiros foi acionado e precisou usar técnicas de salvamento em altura. Segundo os militares, a vítima estava com um quadro de desidratação. De acordo com os militares, o idoso de 75 anos teria subido no telhado para limpar as calhas. Mas devido às altas temperaturas, acabou se sentindo mal e não conseguiu descer. Logo depois do resgate, o idoso foi encaminhado para a Santa Casa da Cidade para receber os cuidados necessários.